Na Zelândia, nós somos fascinados pelo processo de forneamento. Em mais de 100 anos, nós nunca paramos de nos perguntar como ele pode ser melhorado, se tornar mais eficiente e produzir produtos melhores. Em 1935, esta questão permitiu o nascimento de um produto diferenciado, oferecendo uma alternativa clara e mais conveniente do que o uso de óleos e manteigas em padarias para desmoldar pães e produtos de confeitaria. Nasceu o Carno, nosso primeiro desmoldante. Carno tornou-se um sucesso instantâneo e um marco na nossa história, por causa da sua facilidade de uso, mistura única de base de óleo vegetal e água, oferecendo uma casca dourada aos produtos. Hoje, mais de 80 anos após o lançamento do Carno, a sua fórmula tem sido otimizada, através de nosso contínuo desejo de inovação, oferecendo uma extensa vida útil das formas e adaptando a fórmula para as mudanças do mercado, resultando em mais duas variedades de produtos. Carlex, especificamente desenvolvido para produtos de confeitaria feito em assadeiras, formas e esteiras. Carlex não contém água, o que o torna perfeito para processos de produção interrompidos, como longa fermentação e congelamento. Carlex TW é uma combinação de óleos especiais e ceras. Carlex TW é o desmoldante para produtos com longos prazos de validade. Ele prolonga a vida útil de assadeiras e esteiras com revestimentos especiais e evita o entupimento de esteiras por furos. Nós completamos nosso portfólio com o lubrificante para fins alimentícios, OVAM, que garante uma prolongada vida útil de divisoras de massa e fatiadoras de bomba. Juntamente com o conhecimento e experiência dos especialistas da Zilândia, esses produtos oferecem a perfeita solução para os processos de forneamento em sua padaria. E para desmoldar seu potencial.